Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje num condomínio de luxo em Lauro de Freitas, na região metropolitana, o ex-empresário do cantor Ricardo Chaves. Maurizio Matos, de 49 anos, foi preso quando pretendia vender uma ilha no valor de 35 milhões de reais. A mulher dele, a empresária Cláudia Patrícia Scioli, e a empregada doméstica do casal, que era usada como laranja em operações fraudulentas, também foram presas. Os acusados foram levados para a Delegacia de Crimes Econômicos, em Salvador. Maurizio Matos, de 49 anos, e a mulher dele, Cláudia Patrícia, de 48, entraram em silêncio. Eles estão sendo investigados por uma série de crimes contra empresários. O casal foi detido em casa, neste condomínio de alto luxo em Lauro de Freitas, na região metropolitana, a pedido da Justiça, que decretou a prisão preventiva de Maurizio e a temporária de Cláudia. Também foi presa no imóvel a empregada doméstica do casal. Cláudia Pedrosa trabalhava há 20 anos com Maurizio e era usada como laranja nos golpes. Os acusados vinham sendo investigados desde 2010, depois de várias denúncias de estereonato contra o casal. Entre as vítimas está o cantor baiano Ricardo Chaves, que teve a carreira administrada por Maurizio nos anos de 2003 e 2004. Nesse período, ele teve um prejuízo de mais de um milhão de reais. O empresário usava documentos falsos para vender shows do cantor, que nunca foram realizados sem a autorização do artista. Ricardo Chaves foi vítima dele em um outro inquérito, que já foi apurado, feita a investigação criminal e encaminhado à Justiça. E pela informação que nós temos, é inclusive que o Maurizio já foi condenado em primeiro grau. Em uma rede social na internet, Ricardo Chaves publicou frases comentando a prisão do ex-empresário. Em um trecho, ele postou, abre aspas, Acabei de saber que a pessoa que mais me prejudicou na vida acabou de ser presa. Acho que é o fim do pesadelo que tenho vivido desde 2004. Fecha aspas. A polícia ainda não sabe o valor exato do prejuízo provocado pelo empresário e a mulher dele. Mas os negócios eram milionários. O último golpe aplicado pelo casal foi a tentativa de venda de uma escritura pública falsificada de uma ilha avaliada em 35 milhões de reais. A própria vítima conseguiu sustar antes de concretizar o negócio. De acordo com a polícia, Maurizio já tinha sido preso nos Estados Unidos há seis anos com documentos falsos. O trio agora vai ser indiciado pelos crimes de estereonato, formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Agentes da Polícia Federal prenderam dois homens na madrugada de hoje, próximo ao pedágio de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Com os acusados, foram encontrados 12 quilos de cocaína e duas armas com munição. A droga estava sendo transportada nesta caçamba com placa de jequié e seria distribuída no bairro de Itapuã, em Salvador. Foram detidos Luciano Almeida, motorista e dono da caçamba, e Ricardo Nogueira. Eles vão responder por tráfico e porte ilegal de arma. A polícia suspeita que tenha vindo do Paraguai a maconha apreendida nessa quinta-feira no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Foi cerca de uma tonelada da droga que já está na delegacia. Agora, a polícia investiga o paradeiro do restante da quadrilha responsável pelo tráfico na região. A quantidade de drogas surpreendeu os policiais. A maconha encontrada em pacotes, no formato de tijolos, quase chega ao teto da delegacia. A estimativa dos investigadores é ter apreendido cerca de uma tonelada do entorpecente. A polícia investigava um caso de roubo de cargas. Depois de uma informação, os agentes chegaram até uma residência no bairro de Pau da Lima. Ao revistarem o local, encontraram parte da droga em um dos cômodos da casa. E o restante enterrado nos fundos do imóvel, a quase três metros de profundidade. O jornalismo da Record Bahia acompanhou com exclusividade a operação. Agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos contaram com o apoio de grupos especiais da Polícia Civil. Além dos pacotes, foram encontradas trouxinhas de maconha prontas para o consumo e balanças de precisão. Nesta imagem, dá para ter uma ideia da profundidade do buraco cavado para guardar a droga. Na abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já Adriano Nascimento Cruz, de 21 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Nosso conhecimento só foi cavar a foz, cavar o buraco, só isso, só. Eu cavei o buraco, ele dois, três reais, eu saí. Eu não tinha conhecimento nenhum de droga, quando sou maluco, de estar com essa quantidade de droga sozinho. Segundo o delegado que acompanha o caso, a maconha, que seria distribuída pelos traficantes da região metropolitana de Salvador, pode ter vindo de fora do país. Pelo tipo de embalagem dela, me parece que vem do Paraguai. No próximo bloco, você vai conhecer os tratamentos para manter a saúde dos cabelos durante o verão. E ainda hoje, um idoso é expulso de dentro de um ônibus pelo motorista, com o apoio da polícia. Agora você vê imagens da Avenida Oceânica. O trânsito neste momento flui sem pontos de retenção. Agora, 8 horas e 4 minutos. O Bahia Record volta já.